E aí galerinha, tudo beleza? Olha só que legal! Fizeram um jogo no Dreams pra esse palhaço que vos fala aqui, o Palhaço Brasa. Olha só que legal! Palhaço Brasa e o resgate de seu bichinho. Bichinho, no caso aqui, agora tem até um bichinho de palhaço agora aqui, né? Pra completar a história. Eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Salve, salve, galerinha do bem! Tudo belezinha com vocês? Palhaço Brasa na área de novo pra mais um vídeo de Dreams. Como eu falei na introdução aí, pra mostrar o vídeo desse aqui no... E pra mostrar neste vídeo pra vocês um game que fizeram aqui no Dreams pra mim, né? O Palhaço Brasa e o resgate de seu bichinho, tá? Antes de eu começar a mostrar, já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal e ajudar esse vídeo aí e todo canal como um todo. Todo canal com toda dureza, né? E se você não é inscrito ainda, clica aí pra se inscrever ativando o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal. Beleza? Bora lá pro vídeo então! Então galera, vai ser um vídeo rápido. Vou mostrar então o Palhaço Brasa e o resgate de seu bichinho que foi feito pelo Eferdias. Esse usuário querido aqui, tá? Muito bacana. Ele é mó comédia esse menino. Ele é novinho pra caramba. Só que ele joga pra caramba. Ele já tá no nível 135 aqui do Dreams. Ele tem várias criações. Vou deixar o link do perfil dele aqui na descrição pra vocês, tá? Deem uma olhada, deem um like aí no perfil dele. Siga o perfil dele que é muito bacana. Ele imita aqueles efeitos de voz até. Eu fiz uma... Eu acho que até transmiti aqui no canal. Jogando Fortnite com ele uma vez. E no meio da transmissão ele começou a falar... Imitando aquele efeito de voz que tem em alguns vídeos do TikTok e por aí. Que modifica a voz de um jeito bizarro. E ele consegue fazer aquilo imitando naturalmente. Eu rachei o bico esse dia. Mas sem delongas, vamos lá então pro vídeo, né? Pro gameplay do Palhaço Brasa e o resgate do seu bichinho. Criado pelo Eferdias aqui no Dreams. Bora lá. Vamos lá. Jogar. Eferdias aqui para o entretenimento. Palhaço Brasa. Vou abaixar o pouco o áudio. Palhaço Brasa e o resgate de seu bichinho. Se inscreva no canal Mega Bessa. Tá alto ainda, acho, né? Bora lá. Vou pegar seu bichinho, tá ligado? Vou pegar seu bichinho, tá ligado? O que que é? Se eu... Ó. Ela pegou. Não. Aí eu lá. Com o dread. Quando eu tinha o dread. Eu cortei o dread, ó. Cortei um bom pedaço do meu dread, cara. Tava me incomodando demais na pandemia. E aí ele começa aqui, ó. Em primeira pessoa, né, ó. A musiquinha que ele colocou. Aí ele usou as cenas do... Não fala? Daquele jardim de boas-vindas, né? Aí no cenário aqui. Aí tem que pular aqui nessas plantinhas. Um carro, ó. Enfiado, afogado ali. Aí pular pra cá. Pular pra lá. Pular pra lá. Em cima do carro. Ele usou o carro de rampa aqui. Olha que da hora. Aí é seguir em frente aqui, ó. Aí subi a escadaria. Nos visual pra lá, ó. As montanhazinhas e tal. É antigo esse jogo até que ele fez, galera. Mas eu achei muito bonitinho. E não tinha feito. Tinha mostrado em live só. Mas não tinha feito um vídeo exclusivo do... Do jogo, né? Resolvi, então, trazer pra vocês verem aqui. Aí você tem que entrar nesse nevoeiro aqui. Eu vou deixar na descrição pra vocês aí tanto... Olha lá. Aí continua. Tem uma cutscene aqui, ó. O Brasa com a lanterna procurando alguma coisa. Olha que legal. Tem um castelo ali. Aí ele vai até o castelo. Tem uma barrigada no monstro. Parece aquele cookie, né? Parabéns, Brasa. Aê. É curtinho, né? É bem curtinho. Muito bom. Muito, muito, muito legal. E emocionado quando eu vi, né? Em live até esse... Esse jogo que ele fez aqui. Muito legal. Obrigado, Eferdias. Agora oficialmente o vídeo, né? Do gameplay. Que você fez o jogo pra mim. Muito obrigado. Fiquei lisonjeado de ter um jogo feito por um fã aqui, né? Do meu canal. E das minhas criações. Enfim, dos meus tutoriais aqui no Dreams. Brigadão mesmo. Agradeço pela sua criação aí. Tá? Aí tem os comentários aqui da galera. Aqui, né? Tem até o meu comentário que foi feito justamente há um ano atrás. Pra vocês terem uma ideia como é antigo. Isso eu demorei pra trazer aqui pra vocês, né? Olha lá. Muito obrigado. Me emocionei aqui. Beleza? Então, Eferdias. Oficializado agora o gameplay do jogo que você fez pra mim aqui. Tá? Obrigado mesmo. Me emocionei, né? Vendo a primeira vez o game. E resolvi trazer. Agora que eu tô voltando com o canal aos poucos. Resolvi trazer, então, o gameplay do Palhaço Brasa e o resgate de seu bichinho. Tá? Link do Eferdias, né? Do criador aqui. Tanto dele quanto da criação aqui do InDreams. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Se você não deixou o like ainda, deixa o likezão pra fortalecer o vídeo. O Eferdias também. Aqui a criação dele. As criações dele, na verdade, né? Sigam ele aqui. Deixem o like aqui no perfil dele. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aí. Ativando o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal. Certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.